Em Belo Horizonte, um presépio vivo reproduz as cenas do nascimento de Jesus. Além de ambientes que reproduziam a antiga Belém, também foi possível comprar réplicas de objetos da época. O Natal se aproxima e a chegada do menino Jesus é aguardada em meio a muitos preparativos. Um deles se destaca sempre em meio aos lares, o presépio. Mas e se tudo isso for encontrado do lado de fora de casa, com cenas vivas representando o verbo que se fez carne? É isso mesmo, aqui o Natal é aguardado desse jeito. Transmitir através da visita das pessoas que eles façam uma experiência de fé com emoção. Então estão chegando pessoas do Rio, até da Flórida chegou gente que ficou sabendo que tinha. A visitação foi excelente, as escolas da região todas estão vindo visitar. Artesãs, lavadeiras, sapateiros, oleiros, vinhateiros, tecelãs, pastores e tantos outros. São diversos figurantes em ambientes que fazem alusão à cidade de Belém. Marlene perdeu uma pessoa querida recentemente, mas tem encontrado superação ao participar da encenação do presépio. É uma força para mim estar aqui, num momento difícil e que Deus vem e renova todas as nossas forças. Para mim, em especial, estar vivendo isso aqui é só mesmo agradecer a Deus. Voluntários realizam tudo isso sem patrocínio e com o apoio da própria paróquia e comunidade. Começamos duas, três pessoas conversando, aí a comunidade, as pessoas foram acreditando e aí para a gente foi uma surpresa, né? Todo mundo chega e participa e a gente vê aqui a presença das pessoas sob duas perspectivas, né? Quem trabalha, alegria constante, né? De vestir aquela roupa, se está vivendo como se fosse em Belém. E a outra perspectiva é de quem visita, que também se emociona, né? Essa é a segunda edição do presépio que, com cenas para lá de reais, remonta um tempo do nascimento de Jesus e faz com que o visitante sinta-se em casa. No momento, eu posso estar na Casa do Pão e logo em seguida chegar a Estebaria, onde nasceu o Salvador. Natal, o símbolo é para todo mundo presente, né? É o Papai Noel, mas não. É realmente o nascimento de Jesus, de a gente ter um coração bom, puro, de ajudar o próximo. Quem vem aqui, além de apreciar toda a beleza e riqueza de detalhes, pode também experimentar um bom pão sírio. Sim, parece, está muito gostoso. Hoje em dia, a gente só vai na padaria e compra pronto, né? E você vê, assim, desde eles moerem o trigo, até fazer a massa aqui para a gente e sair um pão fresquinho, fofinho desse. Todo mundo quer registrar, levar um pouco para casa dos detalhes que encontram por aqui. Até mesmo as crianças se aventuram em aprender os ofícios. Nos ajuda a viver o Natal com mais verdade, com mais vida, mais intensidade, né? E a nos preparar também, preparar o nosso coração para Jesus também encontrar um lugar aconchegante, bonito, alegre, como a gente está encontrando aqui. E as surpresas não param. Além das tendas, houve também encenação. Alegre, cheia de graça. O Senhor está contigo. A boa nova da anunciação do anjo Gabriel, o sonho de José, o nascimento de Cristo. É a pequena Belém que passa pela admiração e chega aos corações, trazendo o menino Deus. A TV Canção Nova vai exibir no próximo dia 23 o filme Um Conto de Natal. E para falar sobre esta produção da dramaturgia, eu recebo o diretor Ralf Batista. Boa noite, bem-vindo, Ralf. Boa noite. Obrigado, Catarina. Conta um pouquinho para a gente do enredo que as pessoas podem esperar desse filme. O Conto de Natal, ele vai retratar como foi criado o presépio. Então, a partir de dois frades menores, vão numa região chamada Grétio. E lá eles encontram um conflito familiar. E nesse conflito, eles, numa noite de Natal, explicam para aquela família o verdadeiro sentido do Natal e também como o presépio foi criado. As pessoas vão poder acompanhar já a produção completa, afinadinha ali no final. Mas como foram os bastidores? Conta um pouquinho para a gente onde vocês gravaram. As partes internas do episódio foram feitas nos nossos estúdios mesmo. E as externas, a gente procurou sempre um lugar aqui por perto que fosse parecido e remetesse à região de Grétio. É claro, a gente não consegue... É uma região italiana, né? Italiana. A gente não consegue ir até lá com todo mundo, 60 pessoas. Mas a gente tenta buscar uma referência pela região aqui, retratar um riacho, um campo, alguma coisa nesse sentido. Foram 60 atores. O grupo por inteiro, quantas pessoas? Foram, na verdade, 20, o elenco, né? 20 pessoas, mais umas 50 pessoas com figurantes, aquelas pessoas que ficam passando ali atrás ou alguma participação especial. Bom, então vamos acompanhar o trailer para saber um pouquinho do que está vindo por aí. O Natal é a festa das festas, pois o Filho de Deus se reveste da carne humana para a nossa salvação. Eu quero poder ver o menino, como ele estava em Belém. E remontando a cena de anos atrás, o menino Deus se fez presente naquela noite. Que bacana, hein, Ralf? E para você, o que foi mais marcante nesse trabalho? Então, para mim, eu acho que mostrar como foi criado o presépio. Para muitas pessoas que eu perguntava, você sabe como foi criado o presépio? A gente tem em casa, né? Nesse clima de Natal, a gente monta ali do lado da nossa árvore o presépio. Mas a gente, e aí, como foi criado? E muita gente não sabe. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do episódio Conto de Natal. É mostrar para as pessoas como foi criado o presépio. E ali tem uma surpresa bem bacana, que nós não estamos retratando o presépio em si. Mas pode ter certeza que você vai se surpreender ali com a presença do menino Jesus ali, junto com São Francisco de Assis. E que eu também me surpreendi ao conhecer a história. Recordando, então, os dias e horários de exibição? Dia 23, às 8h30 da noite. E também a exibição no dia 25, às 3h30 da tarde. Obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.